Até cinco da manhã, essa gata joga a raba pra mim desse jeito Com aquela lancha aí que é roxa, tipo cordeína, pra mim tá perfeito Seu olhar domina intensamente desse jeito As horas passam como se não houvesse um ponteiro Vem por cima, ela grita, ela quica, ela fica Tão louquinha, tão soltinha, ela quica, ela grita Meu nome porque sabe o que eu sei fazer De um jeito que jamais ela vai esquecer Grita rara, empoderada, tipo a Binhocê Vem safada, tem uma tara linda de se ver Jogar na cara assim, censura, câmera privê Tipo câmera privê Vem por cima, ela grita, ela quica, ela fica Tão louquinha, tão soltinha, ela quica, ela grita Com aquela lancha aí que é roxa, tipo cordeína, pra mim tá perfeito Tchau Tchau